Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Vou esplar na maré fuzil, vê se não bola comigo Vou esplar na maré fuzil, vê se não bola comigo Senta no colo, senta no bico, senta no colo do dono do bico Pouco papo e muita sacanagem Senta no colo, senta no colo do dono do bico Senta na piroca dos amigos, sinto muito você vai pagar por isso Então senta na piroca dos amigos, sinto muito alguém vai pagar por isso Senta no bico, senta na piroca dos amigos, sinto muito você vai pagar por isso Senta no bico, senta no bico DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Moleque é foda de verdade, moleque é foda de verdade Vou esplar na maré fuzil, vê se não bola comigo Vou esplar na maré fuzil, vê se não bola comigo Senta no colo, senta no bico, senta no colo do dono do bico Pouco papo e muita sacanagem Senta no colo, senta no colo do dono do bico E vai pagar por isso Senta no bico, senta na piroca dos amigos, sinto muito você vai pagar por isso Senta no bico, senta no colo do dono do bico